O Free Fire baniu a Barret E eu tenho certeza que você ficou injuriado Está você feliz ou está você muito chateado? Uma das coisas que a gente não entende é que a gente pede tanto pra tirar uma coisa E no fim das contas ninguém nunca atire E quando a gente tirar já não tem nem mais graça Você já tem deixado o jogo assim Não, vou jogar Free Fire daqui a três meses Deixa lá no cantinho O que aconteceu com a Barret? Não sei Deixa o like aí, se inscreva no canal Porque o pai traz notícias super interessantes Vamos pôr a gameplay topada aí, doidinho Não adianta o vídeo não Mas deixa o like aí, se inscreva aí, é nóis Vamos pro vídeo Eu tô aqui com uma coisa que eu recebi da Garena uns dois dias atrás Porque eu tava, né Eu tava tentando dar uma descansadinha Que o negócio tava pesado Mas tu é doida Aí o cabanão já é de carga não Tem que dar umas desusufruídas nos fluidos Certo, tá bom Aqui a gente tem uma coisa que eu achava de início Eu achava que era qualquer coisa Menos uma WM Podia ser o que for Parece uma M14, né Não imaginei que seria uma WM Quando veio aqui e disse que era uma WM Eu fiquei um pouco surpreso, eu confesso Mas tá topo É uma WM Vamos usar a WM, né A minha webcam tá aqui na frente Deixa eu tirar aqui rapidinho Pra vocês lerem o nome ali, tá A WM Furikazan Furikazan Vento, floresta, atirar e montanha Vemos que eu entendi o que eles quiseram passar a informação pra mim Eu vou coletar ela aqui, tá Vou coletar aqui Olha aquele print aqui Vamos dar aquela equipada Dar uma verificada se eu dei uma equipada na menina Porque esse negócio aqui é mais bugado que tudo nessa história Vou botar até na mão da bonequinha pra ficar aqui aclopadinha Ó, curra linda, mas curra, curra Que é prestante, hum Aqui é prestante Rapaz, pra quem conhece essa doidinha aqui O cara que for marido dela tem que ter coragem, não Tu é doido, machu Ave Maria, era cacete todo dia Tá fazendo o que aí? Não, no meio da rua, na porta Cacete Ave misericórdia Eu não me imagino não, ó Ah, passei demais chiclete, me lasquei Olha aí na capital Capital é um lugar bacana Capital é um lugar decente Vamos morar gente de família ali em capital Ei, Dordinho, enquanto nós tá caindo aqui Que eu tô sem o papagaio Já viu que eu vou morrer, né? Essas são minhas redes sociais Os primeiras pessoas que me chamar lá no Instagram Eu respondo Me chame lá, Dordinho Vocês são gente da gente Tá em casa, tá comigo, tá em casa Nós, siga aí, mano Tem live aí todas as noites também Não é nem tô julgando, não, sabe? Tem live de noite aí Passa aí pra nós assistir Tem um doidinho bem ali Nós vai pegar a arma primeiro E eu tô lascado, ó Ave misericórdia Socorro E aí, ainda bem que ela era meio platina, mano E essa janela aqui não pula, hein? Quase amor Só dá pra janela não funcionar Se a galera chegar pra mim e perguntar Frazão Qual que é o que você acha mais roubado hoje, assim? O que você acha mais roubado no jogo? Aproveitar até pra perguntar pra vocês O que é que vocês estão achando mais roubado? Comente aí que seu rolo dá um coração, tá certo? O que eu acho mais roubado no jogo hoje São as granadas Que é muito fácil de usar E não dá um... Não dá tempo de você se defender, sabe? E as snipes As snipes já é um pouco mais difícil de usar Mas eu vejo que até os pessoal novatos Já estão se arriscando, né? A jogar de sniper O que é muito legal de se ver Mostra que a galera tá com interesse em evoluir Mas não deixa de ser Porque é muito forte, né? Mas eu sou muito sincero, cara Eu sempre critiquei As barretes As AWM Eu critico bastante Desde a época que Eles inventaram aquele negócio Se você tá de sniper Você pode reparar Se o corpo do inimigo foi isso aqui Você mirando dos lados Passa a funcionar, né? Mas Frazão, eu sou novato No começo era assim? Não, não era assim No começo você tinha que mirar mesmo no cara Você tinha que mirar Sabe esse negócio que demora pra ficar Esse negócio que fica vermelho? A mira fica vermelha, ó Ela ainda demorava pra ficar vermelho Tipo Se você abrisse o scope Diretamente No cara Ainda tinha um tempinho Pra ficar vermelho Pra você poder atirar Por quê? Porque eles consideravam As snipes muito fortes Pra ser Acessível do jeito que é hoje, né? Mas aí eu acho que As administrações mudaram, né? As opiniões mudaram Nada posso dizer Só aceitar Ai Jumbo escrito É, Dudinho Pode botar a cabeça aí na janela Tá passando por aí O titelo dele, né? Pode dar uma olhada aí Depois de um tiro desse Ave Maria Eu ia jogar Crash Royale Atenção, Dudinho Tudo que eu for falar aqui Não é de responsabilidade minha Não sou eu que estou falando É apenas a minha boca Eu sei que tem muita gente Que não gosta de mim, mano Porque eu falo a verdade Eu falo o que me convém Tá ligado? Toma, toma Eu falo o que me convém, mano Eu sou sincero Eu acho que pra você ser influenciador Você não pode ter medo Ah, não vou falar Porque senão a galera Tira tudo que eu ganho Eu ganho diamante Roupas Codiquinho Não, eu acho, cara Que o influenciador Tem que ser sempre sincero, né? Porque ele influencia Ele tem a opinião das pessoas Sabe? Na minha opinião, mano Se você, Dudinho Fosse influenciador Você ia ter medo de falar? Eu acho, cara Que tem muita gente Que defende as snipers Porque joga muito de snipers Sabe? Eu acho que as snipers Pra quem é mobile É muito mais difícil de manusear Sim, tem uns caras Que jogam melhor do que eu No mobile Nas snipers Joga pra caramba Treina muito Mas eu não me refiro As pessoas que levam o Free Fire Pro lado profissional Né? Que joga pra querer competir Não, eu falo dos caras Que tá de boa, mano Que joga só pra se divertir Às vezes o cara Não quer perder tanto tempo Porque pra jogar de sniper Você tem que treinar um pouco Sabe? De 2K98 Nem tanto Mas pra você pegar 2 Barret 2 AWM Ó, 2K98 Ó É muito rápido Pra matar um cara Sabe? Então eu sou sincero, mano É muito forte Eu evito jogar na minha live Porque é muito sem graça, mano Eu morro que tem pratinha Fico chorando Reclamando em tudo Mas eu não jogo De 2 Snipe E eu jogo muito bem de Snipe Sabe por que que eu jogo Muito bem de Snipe, mano? Não é porque é emulador Não é porque é mobile É porque é fácil, cara 2K98 É só você mirar perto do cara E tem Tem E pronto Olha lá o presunto falecido Na minha frente Mas sei lá, mano Eu sou chorão Mas eu acho injusto, sabe? Eu não acho que seja justo Um doidinho, não O bichinho Mas a questão é Você acha que os jogadores Se conscientizam disso? Não Nunca Se o Fufari botar uma bazuca Um helicóptero Um ratatata Que bate todo mundo rapidão As pessoas vão utilizar Porque o jogo permite Tá no jogo É pra usar É bugadão É tacadão É agachando Pug da Barret Tá no jogo Tem que usar Infelizmente, cara Faz parte, né? Verdade A Garena baniu a Barret Porque tem um bug Que não tava sendo muito utilizado no Brasil Mas já tem tempo esse bug já Que os caras ficavam Tipo, botavam gel E chegando um pouco perto do gel Eles conseguiam mirar E aí eles conseguiam atirar Por trás do gel Sem danificar o gel, né? Porque se você sabe que você atirar de Barret no seu gel Você quebra o seu gel Pega no inimigo Mas você quebra o seu gel Correto? Mas dessa forma Na gringa Galera toda tava usando isso, cara Eu tava insuportável Pelo menos foi o que passaram pra mim, né? Por isso que eles tiraram Baniram a Barret Até que isso pudesse ser consertado Eu acho difícil que isso seja consertado Porque junto com isso, né? É o bug do Pixel, né? Antigamente tinha um bug E quando você botava assim A mão do boneco com a granada Assim, ó Tá vendo? A granada na mão Que você jogava A granada passava pela parede, sabe? Tipo, era bom pra você poder trancar uma casa dessa aqui Aí você chegava e, pô Né? Jogava Bugava a mão dentro da parede E conseguia jogar a granada dentro Eu gostava disso Porque eu conseguia matar os Rakudos Sem regonha Dentro dessas pedras aqui, ó Né? Era o mesmo pra deixar o cabo bugado Dentro das pedras, mano Dentro das pedras era bom demais Tu é doido Os rato passavam mal Ou eles saiam Ou eles saiam O bug da Barret Era meio que Por esse mesmo motivo, sabe? Às vezes a gente buga um Pixel E consegue Atirar por trás das coisas, cara Esses dias Eu tava até comentando Com a garena Em relação a esse bug, né? Tipo, você vê que aqui tem a mirazinha vermelha ali Que tá na cabeça do boneco Ó Essa mirazinha vermelha indica onde o tiro vai pegar, né? Se você atirar muito de perto Né? Já é pra evitar que o cabo atire puder atrás Porque, tipo, aqui Eu tô atrás da ave Mas a minha mirazinha tá do lado direito Tá vendo lá, ó? Então, pra evitar isso Eles colocaram, tipo, esse anti-bug de Pixel Só que se você for pra trás Ó, se você for pra trás, ó Ó Você acaba meio que atirando por dentro Tá vendo, ó? Ó, eu tiro o pássaro por dentro da árvore, ó Ó Então eles meio que tão de olho nisso também Ó, mano É, mano Tem que ser ligeiro Se o cabalho já tava lá Rato demais Tu é doido Escondidinho Ah, Frazão Mas a garena baniu mesmo A Barret Será que a Barret vai voltar? Tô com saudade dela, mano Saudade dela Não chore por ele Ave, que bala Misericórdia Deus me defenderá Chore por mim Fale de mim Não ligar pra Barret Não, não ligar pra ele Pra ele Busco e colete Vocês viram que eu nem precisei de muita bala, né? Acabei matando um monte Eu acho que tem um cara já vindo ali também, ó Ó Ó, pula, recarrega É, mira, desmira Pra recarregar mais rápido, né? O doidinho tá avançando aqui um pouco Morreu pro gás Morreu não, morreu não, tá com o kit Bora treinar aquele gelo pra trás Que só sai bugado Sem futuro ficar ali, tu é doido Ó, foi a batida Já tinha imaginado Não tem como ficar ali, não, ó Então, rapaziada A Garena não vai tirar a Barret de vez Eles só vão consertar esse bugzinho aí Pelo que eu fiquei sabendo Mas é o momento Que vocês que não gostam da Barret Né? Tirar essa satisfação Assim, sentir a paz Se realmente o jogo fica melhor sem Ou com a Barret, sabe? Eu, cara, eu Eu rogo o que tiver Se tiver arroz e manteiga Vai ser arroz e manteiga Eu já me acostumei, né? Como é meu trabalho, já me acostumei Mas, assim, como opinião de um influenciador Eu acho uma arma muito forte, cara Eu acho que as snipers São as armas É o meta, sabe? Tipo, sempre tem que ter um meta, né? O meta, hoje em dia, é sniper Como vocês estão vendo Eu jogando de 2K98 É muito forte, cara Porque você não precisa nem mirar Sabe? De pé, de longe Eu recomendo que você não fique Muito peito a peito com o cara Sempre tem que ficar um pouco distante, né? Pra poder funcionar melhor E sempre atire Sabendo o delay do tiro, sabe? Tipo, ali se eu atirasse Eu só ia acertar um tiro Eu não ia acertar os dois Porque ele ia correr, certo? Tipo, agora Agora dá pra acertar os dois, ó Ó Tá vendo? Não adianta você atirar de longe E enquanto o cara tá correndo Você não vai acertar os tiros, sabe? Sempre calcule isso, cara Porque aí você acaba matando o cara Muito, muito rápido E muito, muito fácil, cara Eu só tinha 15 balas, né? Mas foi o suficiente E olha que eu jogo meio ruchadão, mano Eu nem jogo muito camper, sabe? Eu sou o mais ruchadão, mano Um doidinho aqui embaixo Vou entregar o buia pro cabinho aqui Porque eu já tô sem bala praticamente, né? Toma Ó Acho que ainda dá tempo de dar um buiazinho, mano Será que essas três balas Eu consigo derrubar aquele doidinho ali? Será? Eu ainda acho Duas K98 mais forte que uma Baobau Vou com as duas Vou com as duas Acho que vai dar Ó Falei? Rápido, prático e fácil Deixe um like Muito obrigado aqui por passar nesse vídeo Deus abençoe você, mano Tua família, tá certo? Obrigado de coração mesmo Só agradece Muito obrigado, todo Encerra Muito bem-vindo aqui pela primeira vez Pela segunda, pela terceira ou pela décima, viu? Fico com Deus Valeu, falou Um beijo Eu tô ouro Porque a temporada começou agora, viu? Não ia me chamar de pratinha, não Fui! É nóis seus mitos!